A espondilite ou inclosante, ela é mais facilmente diagnosticada pelo reumatologista, que é um médico especializado em artrite e doenças autoimune. Normalmente, o seu diagnóstico é baseado no histórico do paciente, no conjunto de sintomas descritos por ele, dor nas nádegas e dor nas costas, e também nos exames físicos. Durante o exame físico, o médico reumatologista vai examinar as costas e procurar por espasmos musculares, focando na postura e na mobilidade. Examinando também outras partes do corpo para poder encontrar outras evidências. De posse de todas essas informações, são pedidos exames sanguíneos, aliados a exames de imagem, raio-x, tomografia, computador usado, ou até mesmo a ressonância magnética dessas articulações sacrolíacas da coluna e das juntas afetadas, para ele poder confirmar o diagnóstico. As alterações caracterizadas costumam estar nas juntas sacrolíacas, chamadas de sacroliete, mas também essas alterações podem levar alguns anos para poder se desenvolver. Portanto, pode não ser notada na primeira consulta. Por isso, o médico vai avaliar o paciente com relação à anemia e aos testes da velocidade de sedimentação das hemácias, conhecidos como VHS e proteína C reativa, o PCR, que vai informar quais ativa a doença pode estar. A dor na coluna é uma das queixas mais comuns com futórios médicos. No entanto, nem todas as pessoas com dor na coluna têm a espondilite onculosante. Por isso, o médico deve reconhecer essas diferenças e causas em cada paciente. As causas mais frequentes de dor na coluna são distensões ou entosses, que podem ocorrer em qualquer idade. Uma hernia de disco é outro exemplo de causa de dor na coluna. Em pacientes idosos, problemas degenerativos, como a osteoartrite, afetam a coluna. Então, ao procurar o médico devido à dor na coluna, ele precisa determinar se o paciente tem artrite inflamatória e que se trata da espondilite onculosante ou se é uma das frequentes causas mecânicas aí. Porque o tratamento para ambas é diferente. O diagnóstico é feito através de exame físico e dos sintomas aliados, óbvio, alguns exames de sangue e radiografia de bacia e coluna. Apesar do diagnóstico precoce ser muito importante para determinar o melhor tratamento, muitos pacientes só foram diagnosticados vários meses ou até anos no início dos primeiros sintomas. No entanto, não há nenhum teste ou diagnóstico que possa ser solicitado no início da dor na coluna. Porém, os sintomas são diferentes das dores na coluna comum e devem determinar o diagnóstico da espondilite onculosante. A presença do gene HLA-P27 sozinho não vai determinar o diagnóstico, embora ajuda muito em determinados pacientes, visto que cerca de 90% deles com espondilite são realmente desse gene HLA, são positivos. No entanto, esse é um exame caro e de difícil acesso. Atualmente, se consideram os exames de imagem, que é como eu falo, a radiografia, o mapeamento, a tomografia e a ressonância, mais recomendável para poder detectar precocemente essa inflamação das articulações acrolíacas, que normalmente ocorre na fase inicial da espondilite onculosante. Lembrando que é sempre importante fazer o diagnóstico precoce, porque ajuda muito para o tratamento. Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida que você tenha. Se você gostou desse conteúdo, já te agradeço com o seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no Artrit, porque tem muita gente que vem fazer uma visitinha no canal aqui, não é inscrito. Então, venham e sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. A gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar, e outras redes sociais do Artrit, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!